Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje, gente, é pra testar uma marca maravilhosa que chegou no mercado que chama Lacre 21. Eu tava aqui no excesso deles, que eu tinha tirado os produtos de dentro, ó, mas o Vival dessa marca, gente, tá muito gringa. Ela chama Lacre 21 e eu conheci eles lá na Beauty Fair, tá? Estou aqui com a minha pele pronta, né? Já fiz a sobrancelha, já fiz a pele, tudo maravilhoso. Só não passei o blush ainda que eu vou usar com vocês. E nós vamos fazer um olho. Vou tentar fazer um olho, assim, bem colorido, porque a marca é colorida. E o melhor de tudo, gente, eles têm uma identidade própria dos produtos. Olha só a coisa mais linda esse demaquilante. Não, na verdade, é uma águia de salário de 125ml, tá? Então, gente, você já tá gostado do tema desse vídeo, já clica aí pra mim em gostei, já me segue lá no Instagram, tá, gente? Olha só a embalagem desse batom, que coisa mais linda, gente. Olha que lindo. E os nomes dos produtos são os melhores. É uma marca nova que chegou no mercado, tá? Ela tem um preço, mais ou menos, aí, compatível com o Tracta, Bruna Tavares. É uma marca barata de make. Ó, olha só os batons que lindo. Esse, por exemplo, aqui chama Pode Entrar, Sonho de Princesa e Tour. Os nomes são bem legais, bem bonitos. Tem o Holopock, que é o Gloss Holgar. Bom, meus amores, eu vou começar mostrando pra vocês. Essa paletinha aqui, ela é afrontosa. E olha só como que ela é. Ela tem um rosa bem bonito, tipo lilás, tem um amarelo, tem um verde com brilho e tem um preto com brilho, que eu fiquei impactada com esse preto. Olha isso, gente. Agora vamos fazer o swatch aqui no braço pra vocês verem a potência dessas sombras, meus amores. Olha isso. É muito chocante a potência dessas sombras. Aí você dá aquela somadinha básica, ó, e ela revela mais ainda a cor, que é muito bonita. Esse preto, ele tem glitter. Ele é um dos pretos mais lindos que eu tenho, gente. E olha meus dentes como que estão, olha isso. Gente, próxima paletinha é essa daqui. O nome dela é Close. Olha só que linda é a que eu vou usar nesse vídeo. Ela tem um rosa bem potente. Tem um laranja, assim, que eu fiquei impactado. Tem um verde bem lindo e tem um verde limão. Olha isso, gente. Vou fazer um swatch dela aqui pra vocês agora. Pra vocês morrerem com essas cores bafônicas. Olha isso. Vamos dar uma somada. Ela suma super bem e não esfarela, que é o melhor. Esse verde, ele pigmenta mais em peles. Pelo que eu vi, ele pigmenta mais em peles morenas, mas fica legal também em mim, ó. E olha isso. É muito surreal. Bom, amores. Próxima paleta, essa daqui, é a Motivada. Ela é bem bonita. Acho que é uma das mais lindas. Muita gente vai gostar dessa paleta. A pigmentação dela também é excelente, ó. Ela vem com um My Shimer, tá? Vem com esse aqui que eu usei no nosso Na Make de hoje. Que ele é lindo. Ele é um berinjela, assim, bem bonito. Tem esse mais fechado. E esse aqui com brilhozinho, tá? Então, ó. Essas são as cores. E agora a pigmentação dela pra vocês. Olha isso, gente. Acho que ela é uma das mais pigmentadas. Até o tom Shimer deles é muito pigmentado, gente. Olha isso. Coisa de louco, né? Olha que babado. Então, agora a gente vai começar usando o blush. Que foi, assim, o... Eu achei lindo a cor desse blush. Ele é um blush bem queimadão. Olha só. Parece até um contorno, mas na verdade ele é um blush. A embalagem é linda. Ela vem se inscrito lá que é 21. E você abre aqui, ó. Lembra muito a marca Milk. Que é uma marca gringa de make, tá? Então, vamos usar esse aqui. É o blush Moris. É uma palavra que eu uso muito no meu dia a dia. Mori. Vocês podem ver pela legenda do meu... Das minhas postagens. Então, eu vou pegar ele aqui com um pouquinho e dar uma... Vocês podem ver as minhas postagens lá no Instagram. Que eu uso muito essa palavra Moris. Gente. Ele é mega pigmentado. Tem que tomar com muito cuidado. E ele é bem queimadinho. Do jeito que eu gosto. Só pra dar aquele arzinho de saúde. Eu só encostei o pincel com muita... Com pouca pressão. Pra mim não ficar com chinelo lá na cara, tá, gente? Então, eu apliquei o blush. Ela já vem com o pincel de pó e dou uma esfumadinha. Nessa área aqui. Só pra não ficar muito... Vermelhinho. Mas olha só que lindo que ficou. A pigmentação é excelente, tá? Bom, meus amores. Então, vamos lá. Colocar tudo à prova de teste. Vocês viram que o blush ficou bem bonito. Então, eu vou começar com ele. É o blush Moris. Então, a gente vai pegar esse blush aqui. E depositar ele na nossa pálpebra. Gente, olha... Só o toque desse blush. Como ele pigmenta, assim, ó... Absurdamente bem. Olha isso, gente. Bom, agora com o mesmo pincel eu vou usar uma outra sombra. E eu vou usar uma outra paleta também. Agora eu venho com essa paletinha aqui, ó. Essa aqui, ela é bem linda. E o nome dela é Motivada. Eu vou usar esse tom aqui. Só vou tocar também uma vez. Tirar o excesso. E vamos depositar essa cor. Então, amores, eu sumei essa parte. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um corte com corretivo, tá? Tipo, como se fosse um cut. E daí eu já volto e repetir a gente na nossa make, tá? Bom, galera. Eu acabei de fazer o corte com corretivo. Agora nós vamos usar a paletinha mais linda de todas. Que chama Close, gente. Olha só as cores dessa paleta. E eu vou usar esse laranja. Que ele é muito potente, gente. Eu nunca vi um laranja na minha vida. Tão potente igual esse daqui. Olha só. Eu vou depositando. Mas eu nem preciso fazer muito esforço. Porque a cor já entra e pigmenta real. Olha isso. Agora com o dedo eu vou dar mais cor aqui à nossa sombra. E quando você aplica com o dedo, gente, ela pigmenta mais ainda. Olha. Uou, lágrima 21. O que que é isso? Olha só. Estou chocado. Chocado, chocado, chocado. Vou parar agora de gravar, porque não precisa mais dizer nada, né, gente? Olha aí que poder. Bom, volto com aquele pincelzinho. Caiu um pouquinho de sombra que vocês estão vendo. Volto com aquele pincelzinho só pra me dar uma esfumada e tirar a marcação daqui, ó. Tá vendo? Deixa eu deixar um acabamento mais bonito nesse mirigela. Olha só que maravilhoso. E agora, gente, o que que eu vou fazer? Vou trocar de pincel e vou pegar agora esta paletinha aqui, que chama Afrontosa. E eu vou pegar esse tom de peito com brilho, só pra gente fazer o cantinho aqui, tá? Gente, olha isso. Eu só encostei o pincel. Vocês estão vendo? Então eu vou vir com ele aqui e dar um acabamento pra gente tirar essa marcação do laranja aqui com o finalzinho do olho, tá? Pega o pincel fofão e esfuma. Bom, eles, ó, terminei esse olho aqui, tá? Já já eu vou falar pra vocês o que que eu fiz, mas vamos agora fazer o passo que eu fiz nesse aqui, que era o que eu tava fazendo com vocês, tá? Então olha como essa sombra pigmenta absurdamente bem, gente. Eu tô chocado. Bom, então o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar aquele tonzinho que a gente usou aqui em cima. Nós vamos pegar ele e fazer a parte de baixo aqui dos nossos olhos. Agora eu troco de pincel. Pego aquele pincelzinho da Maquilã que eu amo. E daí eu troco de paleta também. Eu vou pegar a paleta frontosa e o preto que eu usei. Aquele preto com glitter, gente. É só de tocar ele já pigmenta, assim, muito bem. Então eu vou depositar ele aqui, ó. Depositei o que eu vou fazer agora. Vou pegar a paleta close, com pincelzinho de precisão também. E vou fazer o detalhe igual eu fiz aqui nesse, tá? Um bocadinho da lágrima aqui, ó. Na parte abaixo da sobrancelha, gente, eu vou pegar o iluminador deles, que é esse daqui, ó. Ele é lindo esse iluminador, gente. Ele é o iluminador tom bem. Olha o nome, tom bem. Eu vou aplicar debaixo das sobrancelhas, ó. Meus amores, olhem só. Terminei aqui de fazer os nossos olhos. Coloquei os cílios postiços, gente. Eu tô me achando muito estranha que a primeira maquiagem que eu faço, assim, bem coloridona, tá? Bom, agora a gente vai testar o quê, meus amores? Vamos testar o iluminador tom bem na pele. Então vamos lá. Eu vou pegar ele aqui, ó, com o pincel. Nossa, ele solta muito, gente. E vamos na pele. Ele é branquinho, mas ele tem um efeito rosado. Fica lindo, gente. Pronto, meus amores. Olhem só. Esse é o resultado final da nossa maquiagem, gente. Eu gosto dessa parte aqui do olho, quando eu tô com uma maquiagem muito escura aí embaixo e também em cima. Eu gosto dessa parte aqui do olho bem clarinha. Então vocês devem estar vendo no vídeo que tá bem mais claro. Porque realmente gosto de selar bem essa parte, gente. Pra não ter problema depois de ficar feio ou, sabe? Porque eu acho que a maquiagem dos olhos tem que aparecer. Então esse foi o resultado final da nossa make. Eu não preciso falar nada, gente. Olha lá, que 21 realmente veio pra lacrar demais, 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 demais. Poderia ter usado os batons, mas não quis porque eu achei que o olho tá bem, já, bem colorido. Então pra não roubar a atenção do olho, eu só usei o Olopock deles. Que eu achei lindo, ele dá uma luminosidade na boca sem deixar gritante. E traz, assim, um ar de naturalidade pros lábios muito legal. Então eu acho que ficou bem, é, contrastou bem aqui com o meu make, tá? O iluminador eu amei, ele tem uma pegada rosada. O nome dele é Tom Bay e ele tem, tipo assim, um tomzinho meio rosado. Ele parece muito com o Lack da Tress. E, gente, olha, sinceramente, amei demais. Palmas, 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 porque vocês realmente chegaram pra lacrar, gente. Olha, nunca vi umas paletinhas com uma pigmentação tão poderosa igual essa. Já tinha visto, sim, algumas cores, é, com paletas da Katarina Hill, tem algumas da Ruby Rose, que são bem pigmentadas. Mas, realmente, essas paletinhas aqui, gente, me surpreenderam. Por enquanto, eu não sei onde vende, vocês vão perguntar muito onde vende, eu não sei. Vou dar uma pesquisada na internet, se eu achar, eu deixo aqui no box de informações. Mas o site da marca, o Instagram, eu vou deixar pra vocês verem aqui no box de informações. E, se você já conhece a marca, já ouviu falar, se você tem algum produto deles que você não abre mão, ou se você realmente ficou impactado igual eu depois desse vídeo, comenta pra mim que eu quero saber. Eu preciso do feedback de vocês. Quero saber tudo que você achou sobre as embalagens, sobre a textura dos produtos que vocês viram aí comigo. Sobre o iluminador, que eu já vou pegar mais um pouquinho dele aqui, né, que eu vou fazer umas fotães pra vocês bem lindas. Vocês vão comprar lá no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada, pessoal da LAC21, por ter enviado esses produtinhos pra mim e contar pras minhas seguidoras. Meu olho parece que ficou até mais claro com esse make, né, gente? Mas é isso. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Tá? Pessoal da LAC21, continue mandando produtinhos pra mim que eu vou amar. Testar, fazer várias makes bafos. Eu usei aqui praticamente duas paletas, que eu mostrei pra vocês, mas eu vou fazer mais maquiagens usando essa marca, tá? Então, se você quer makes bem coloridas, bem elaboradas, comente aí pra mim. Glau faz mais make com as paletas da LAC21, que eu trago pra vocês rapidinho, tá? Então, é isso, meus amores. Agora eu vou fazer milhões de fotos para postar duas ou três lá no Insta, tá? Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Mua!